A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre em despistar o inimigo, torna-te as maiores adversidades a seu favor. Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas é o vínculo entre piloto e titã. Quando vinculado a um titã, só pode ser parado por uma força esmagadora, ou similar à sua. A fronteira é o único lar que conheço. E por anos, nossas terras têm sido destruídas pela IMC, tomando nossos recursos à força, poluindo e destruindo nossos planetas e eliminando todos que tentam resistir. Apesar das recentes vitórias, como em Demeter, ainda há um longo caminho à frente para derrotar a IMC. Agora, sirvo como fuzileiro na milícia, lutando para libertar a fronteira. Longe de me tornar um piloto. Mas quando esse dia chegar, espero ser digno desse título. E aí vamos nós, fuzileiro Cooper. Ah, inferno! A nave deve ter reiniciado a cápsula de simulação. Vamos ter que recalibrá-la. Beleza, podemos continuar. Vamos ver se você ainda lembra bem da última vez. Configurando o vínculo neural. Não é a mesma coisa que um vínculo com o titã, mas é parecido. Para aprender novas habilidades, precisamos nos concentrar. Ah, bem melhor. Teoricamente, eu não deveria te treinar. Mas você tem potencial. Além do mais, estamos em guerra. Ninguém tem tempo para aulas, não é? Isso mesmo, vai por cima. Vamos acelerar o fogo. Ativando o kit de salto. O princípio dos kits de salto é a estabilidade relaxada. Depois que o kit de salto estiver calibrado ao seu estilo, a mobilidade melhorada se torna natural. Que bonito, né? Foi inspirado no meu planeta natal, Harmony. Foi aqui que eu cresci. É por isso que estamos lutando, Cooper. Ótimo! Agora está se movendo. Por baixo, fique abaixado. Aquele é meu parceiro BT. Ele é da classe Vanguard. Tecnologia nativa da milícia. O primeiro titã que nós projetamos. Um que não precisamos roubar da IMC. Vá em frente, fuzileiro. Chame seu primeiro titã. Olhe pra cima. Pro céu. Lá está ele. Beleza, fuzileiro. Parece que as coisas vão se complicar. Vou te tirar daí. Desligando todos os sistemas não essenciais. Prepare-se, Cooper. Calma, Co. Ele estava na realidade virtual. Precisa descomprimir. Ele vai estar pronto. Pode confiar. Sim, senhor. Atenção, eles estão nos matando. Tentando pelo menos. Foi uma boa sessão. Um dia você pega o jeito. Você ainda vai se tornar o piloto, fuzileiro. Mas hoje não. Sem tempo. Lastimosa. Anderson. Seu filho da mãe. Vejo você lá embaixo. Vamos ver um planeta novo hoje. Talvez até morrer. Vejo você lá embaixo, Cooper. Boa sorte. Levanta logo desse simulador, Cooper. Me encontre no transporte. Onde está o piloto, Cooper. O regime está pegando fogo. Estão vendo muitas defesas anti-almitagem. Não tinha nada de descompreção. 5 a 9. Vamos parar de cápsula. Estamos caindo! Estamos caindo! Aqui é o MTS, o MTS Carla. São os prédios da galinha. É tempo, vamos cair. Interferência sem comunicação. Cápsula marque 8. Unidade médica ativada. Ocupantes, brusileiro da milícia. Jack Cook. Número de serviço, 20131. Estabilizar. 250 miligramas de santo-fetanismo. Aplicado. Atenção. Efeitos colaterais temporários. Na usina autonora, ordena a tampa do lado da cidade. Proceder. Aqui é ele! Atenção. O que vai ter espécie? Saí, é! Hora de ponta. Por aqui. Estamos em cruz de ponta com o alvo. Não consigo ver nada. Cuidado! São os dois de sombra! Costuma na hora de impactos do seu celular! Vá! 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 Vem seus cadáveres quietos, seu psicopata! Estamos aqui a trabalho, hein? Não pagaram a gente para mexer nos corpos! Vamos! Vá! 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 Tango 7274. Cooper, pegue meu Titã. Use um biocapacete e o kit de salto. Agora é pra valer. Tome conta dele. Abre, pegue meu! Abre, pegue meu, para lia, eu me deixei. Abre! Para! Ia nce! Abre, pegue meu! Tome conta dele. Tome conta dele para ser do que pare um de tete. Escutem, devo lembrá-los de que estão no planeta Tyron. Este planeta é controlado pela IMC, mas há muitas criaturas que eu paro e não podem ser controlados. Créditos e patentes são a propriedade de vocês, como prisioneiros de guerra. Se tiveram o coragem de vocês, vocês tiraram a liberdade da produção. Como indivíduos, a IMC pode conseguir poder de nada. É isso que vem tentando fazer. TIPULAÇÃO 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 A TIPULAÇÃO FALM woman Foi enviado para destruir uma instalação específica da IMC, das naqueles praias. TIPULAÇÃO TITAN CLACSE VANGUARD Essas coisas são raras? Devíamos vender? De jeito nenhum... Essas não foram as ordens do Bleach. Equine cara não me assusta. GRANADA Energia baixa. Energia insuficiente. Luma polar ativado. Ajustando o foco. Você está bem, piloto? Acho que sim. Espera, você acabou de me chamar de piloto? Sim, o falecido Capitão Lastimosa lhe concedeu a patente provisória de piloto interino. Parabéns pela promoção. Você pode me chamar de BT. BT. Entendi. Meus sistemas estão reiniciando, mas uma terceira bateria aceleraria o processo. Ficarei aqui. É nossa de peixar. É nossa de peixar. Slone para a equipe de busca Gama. Energia e incapacidade total. Piloto, primeiro temos que efetuar um vínculo neurológico para continuar. Favor embarcar quando puder. Beleza. Protocolo 1. Vincular ao piloto. Estabelecendo vínculo neural. Vínculo neurológico concluído. Fuzileiro Jack Cooper. Você está confirmado como piloto interino do BT-7274. Protocolo 2. Cumprir a missão. Minhas ordens são para continuar a Operação Especial 217. Reunir-se com o Major Anderson do GRM. Detectando tropas inimigas se aproximando. Protocolo 3. Proteger o piloto. Reiniciando sistemas essenciais. Escudo vótice online. O escudo vótice segura as balas e mísseis disparados contra você. Solte o botão para lançar de volta os objetos capturados. Vínculo neural concluído. Controle de arma primária e movimento reestabelecido. Levanta o tiro. Pera da mão, piloto. Pera da mão. Que tem inimigo destruído? Muito bem, piloto. Nossa eficácia de combate acaba de aumentar. Piloto, detectei mais equipes de busca da IMC a caminho. A única chance de sobreviver é cumprir a missão de encontrar o Major Anderson. Até lá, eu e você estamos por conta própria. Marcando na sua interface. É melhor nos apressarmos. Piloto, a IMC continuará nos procurando. Não só uma chance de sobrevivência é reunir com o Major Anderson a 60 km do nosso local. Precisamos improvisar e nos adaptar para sobrevivermos. Aqui é o Ombatt 3-2. Estamos sofrendo muitas baixas aqui. Tropas da milícia, nos ajudem! Já sofremos muitas baixas! Estamos com o titã aliado da caixa do guarda. É o Ombatt? É bom te ver, capitão, mas o tia ia bem. Titã inimigo amistado. Atacando! Titã inimigo destruído. Esse titã vai ser meu quando eu acabar com você. Observando! Vamos! Você para o titã miliciado! Comprontando, titã miliciano! Chegue! Classe Bamba! Esta arma de titã é um modelo avançado e poderá nos dar uma vantagem tática. O conceito humano sobre amor requer admiração, atração, devoção e respeito. Conclusão, estou 50% apaixonado. E outro, com o equipamento motônico, devo cavar a mira nos inimigos e atacar os polêmicos e diálogos. Isso será útil no combate direto. Estou combatendo um titã inimigo. Acessando o sistema de manutenção, abrindo com porta reguladora de fluxo. Alerta, gases tóxicos dispersos na câmara precessiva. Estou enfrentando infantil a inimiga. Ativando procedimentos de segurança da sala de controle. Piloto, a câmara de segurança prendeu-o na sala de controle. Precisamos de outra saída. A única alternativa é nos separarmos. Separar? Parece abdicado. Dadas as péssimas circunstâncias, vale a pena correr esse risco. Piloto, estou vigiando seus movimentos. Recomendo procurar uma saída. Pode deixar, B.T. Você também. Entendi. Atenção! Aqui é o Kate. O que está acontecendo, amigos da IMC e Melissa? É uma falha de comunicação. Quem é esse aí? Acessando arquivos. Kane. Um mercenário geralmente associado aos super-predadores. É um famoso fornecedor de usuários narcóticos. Eu quero que vocês saibam que aqui é a casa do Kane. Podem ficar o tempo necessário para eu matar vocês. E por sinal, o país é bem curto. A Contrejo, 9ª frota da milícia, estamos combinados na estação de drenagem. A IMC tem uma infantaria mecanizada nobre. Estamos presos. Piloto, estou detectando aliados da milícia na sua horta. Eles podem precisar de ajuda. Eu estou preso, buscando um encontro aliado. Capitão, chegou um piloto da milícia. Está pouco. Ele é GRE, olha o capacete. É bom ver um piloto amigo, senhor. Nosso esquadrão está tomando uma surra. Eles precisam de ajuda mais à frente. É bom te ver, parceiro. Também é bom vê-lo, piloto. O controle para desativar o fluxo da lama está na próxima sala. Marcando na sua interface. Controles transferidos ao piloto. Protocolo 2. Cumprir a missão. Minhas ordens são para continuar a Operação Especial 217. Reuni-se com o Major Anderson do G.R.E. Ninguém te convidou para a Festa do Cave. E é por isso que você morreu. E é por isso que você morreu. Ora, ó. Mais um herói desertor. E com o titã do G.R.E. Classe Vanguard. Agora sim. Trouxe uma marca para uma briga. Vamos começar a festa, seu verme. Filoto, afasta-se dos resíduos de tremite do Keira. O dano é enorme. Continua. Continua. O Keira com esses tiros. Eu posso continuar o dia todo e a noite toda. Mas você... Ok, ok. Nada mal, nada mal. Você está de um Keira e quem trepida. Isso é muito bom. O mesmo. Não, não. Não. Muito bem, piloto. Piloto, o rádio no capacete do Keira está intacto. Aconselho pegá-lo. Precisamos de reforços no túneis. Keira ouviu bem? Câmbio. Responda aqui. Quem me está ouvindo? As tropas terrestres já irão. Sloane, aqui é o Flisky. A IMC está quase selando a arca. Hora de preparar a draconis. Entendido. Estou com três prisioneiros da milícia. O que eu faço com eles? Ah, mata tudo. Não, não. Estou a caminho. Sloane, desligo. A capacidade de descriptografar a comunicação inimiga tem bons resultados na história da guerra. Temos vantagem. Para sobreviver, temos que ir em frente. O Major Anderson foi por aqui. Talvez seja um atalho para o ponto de encontro. Recomendo continuar. Modo piloto achando cuidado onde pisamos. O que lugar é este? Acessando arquivos. Desconhecido. O que estamos fazendo aqui, BT? Precisamos avançar por esta instalação e continuar até o ponto de encontro com o Major Anderson. É a nossa única chance de sobrevivência. Ash, aqui é o Blitzky. Está ouvindo? Câmbio. Aqui é Ash. Prossiga. Kane não está respondendo. Acho que o piloto da milícia está querendo bancar o herói. Ele deve estar indo aí. Mate-o. Bem entendido. Ash, desligo. Quem é o Blitzky? É um criminoso de guerra procurado pela milícia e habitualmente contratado pela IMC. Fui responsável pela morte do meu antigo piloto, Capitão Lastimosa. Piloto, o elevador de carga desta área serve de atalho na estação. Procure o painel de controle na sua interface. Boa ideia. Obrigado, piloto. Elevador de carga acionado. Piloto, preciso de auxílio. Alerta. Alerta. Detectado. Estran não autorizado. Toca de carga 13. Transferindo o Titã para avaliação de reposição. Ash para a capa 3. Localizei a falha de segurança. Toca de carga 13. Desligo. É impedido. Capa 3 é caminho. Desligo. Piloto, não consigo me soltar. Cumprimento. Piloto, preciso de auxílio. Parece que a segurança automatizada deste lugar capturou o Titã. A gente tem menos na base da gente. 12-14, não é pra sair. Quero todos os soteiros. 12-14. Não é pra sair. 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 Isso é trabalho para a margem. Não pode sair de um lugar. Não é pra sair. Por isso aí, parceiro. Somos qualificados demais para tocar a gente. Vamos cuidar disso. Você tem aqui que saquearão. Agora vem! Desligo! Desligo! 10-19, dia 20. Nossa. Chris, aqui é Ash. Estou com o Titã da classe Vanguard. O que gostaria que o fizesse? Não, Stone. Venha aí. Pode destruir. E cadê o piloto dele? Estamos cuidando dele. A estação foi feita para matá-lo. Se certo, eu posso tirar proveito disso, se necessário. Sérgio, isso aqui não é uma droga de barco e de diversões. Não estou te pagando para ser criativa. Bote esse lugar abaixo, se precisar. Vê-se que desligo. Piloto, estão levando para a linha de montagem. Deve haver uma saída em cubo. Eu recomendo seguir o fluxo das plataformas. Piloto, essa estação é extremamente perigosa. Há dispositivos esmagadores na linha de montagem. Subem para a plataforma, vamos agora. Bom trabalho, piloto. Agora deixem. O piloto, agora não queremos a quantidade. Você e o foco, fiquem com a ação, olhando para a frente. Cenário 127 carregado. Vamos começar. Enviando estertas. O piloto, seus batimentos estão acelerados. Você está nervoso? Digamos que sim. Seus batimentos cardíacos estão acima de 170 por minuto. Se possível, algum lugar para repousar. É, pode deixar comigo. Iniciando o programa de testes de Reaper da IMC. Vem cá. Tenho ex territory. fedor! Não vai jogar! Espeito todo inimigo! Você já apareceu! Não está aqui! Eu indefetirei o mais. Rar o livro da minha parte. Esco, me diz que você já matou o piloto. Eu estou cuidando disso. Pare de se perder nessas brincadeirinhas. Estou proibida de me divertir enquanto trabalho. Se prejudicar o trabalho, sim. Compreendido. Ash, desliga. Não esquenta. Com o preço que a cabeça dele vale, você pode comprar o brinquedo o que quiser. Setor 4, Charger. Detonar explosivos 21 ou 29. Soldados da IMC, Sintanquete. Lamento informar que devido a sua incompetência em remediar a falha de segurança, fui obrigada a demolir o complexo. Vamos. Piloto, não sei o que você fez, mas uma sequência de explosões enfraqueceu o braço manipulador. Estou livre. Este é um ambiente altamente no assunto. Sugiro que embarque. Transferindo o contor ao piloto. Piloto, detectei uma saída depois dessa púlpula. Olhe a interface. Sempre quis destruir o fãnguardo. É a primeira vez que eu fiz essa arma, piloto? Parece que não é defesa, não faixa. Se tiver inimigo, eu estive o fãnguardo. Gris que pagará bem pela sua cabeça, piloto. Vivo ou morto, portanto você tem valor para mim. Vamos começar. O núcleo tão cedo, piloto. Isso que é mesmo. Unidades, disparem à vontade. Esse piloto pá perfeito. Não deveria ter. Medidas de confinamento desativadas. Acesso à superfície autorizada. Piloto, desativaram o confinamento de segurança. Recomendo sairmos pelo turno. Piloto, cheguei à conclusão de que é melhor não tomar atalhos. Piloto, o Major Anderson está aqui. Vá escolha a estação. Encontrarei você no outro lado. Está silencioso demais. Eu sou mexeira à armadilha. De acordo. Porém, é... Eu solicito que as equipes de análise da Arca compareçam ao auditório para a apresentação do General Mark. Obrigado. Não se esqueça que ele tem o apoio do Raymond. Então, se ele falar para ele... O que foi isso? Esta estação está repleta de distorções que parecem provocar fendas temporais. Sugiro cautela até adquirirmos mais informações. Eu creio que as tropas da milícia, de uma vez por todas, garantiremos, na verdade, a sobrevivência da raça humana e lançaremos sua... Que lugar é este? A IMC possui vários centros de pesquisa pela fronteira. Contudo, este é bem diferente de qualquer outro conhecido pela milícia. Quantos desses centros eles têm? Ao longo dos oito meses anteriores à Operação Sabre, a nona frota da milícia conquistou ou destruiu mais de 29 deles. Estranho. Detecto vestígios dos meus próprios dados nessa área. As distorções devem estar afetando meus sensores. Nenhum destes restos mortais correspondem à genética do Major Anderson. Talvez ele ainda esteja vivo. Recomendo conferir o sabor principal da recepção. Até poderia acompanhá-lo, mas infelizmente meu chassi não passa pela porta. Hora de garantir o salário. Pelo contrário. Você está provando que é bem superior a um fuzileiro de terceira classe. Imaginem o que o Major Anderson ficará admirado. PT. Encontrei o Anderson. Ele está... É, no teto. Objetivo concluído. Nós nos encontramos com o Major Anderson. Que frieza, PT. Correto. A temperatura atual do Anderson é 17 graus Celsius, abaixo da linha de sobrevivência humana. Com a morte do Anderson, o comando da Operação Especial 217 agora pertence a você. Parabéns pela promoção, piloto Cooper. Estas são as instruções da missão que a comandante Sarah Briggs do G.R.E. passou para Anderson. Major Anderson, interceptamos comunicações da IMC há duas semanas. Acharam alguma coisa em Typhoon. Foi provocada uma enorme explosão de energia neste local, criando distorções temporais. Quero o G.R.E. em campo para infiltrar a instalação. É entendido. Vou achar respostas. Este dispositivo de pulso que recuperamos na Operação Grizzly irá protegê-lo. Já sabemos que a IMC contratou o Cooper Blitzk e seus mercenários para proteger algo muito importante ali. Então tome cuidado. E Anderson, eu odeio a burocracia de quando um soldado morre. Então não entre sozinho. O G.R.E. é uma equipe. Piloto, parece que os dados reunidos pelo Major Anderson estão incompletos. Temos o dever de cumprir e concluir a Operação Especial 217. Sugiro que localize o dispositivo de pulso do Anderson antes de tudo. O que a gente vai fazer agora? Nossa missão foi atualizada. Detectei uma brecha no prédio de serviços de segurança. Vou providenciar acesso. Ficarei aqui para analisar a estrutura anular enquanto você vasculha a instalação atrás de informações e do dispositivo. Boa, da próxima vez você pode me arremessar. Registrado. Detectado pessoal sem autorização. Ativar segurança automatizada. Invasão de pessoal sem autorização nos serviços de segurança. É possível que o intruso tenha camuflagem. Entendido. Redes laser ativadas. Enviando equipe de investigação. Sinto muito, Anderson. Piloto Cooper, transferi algumas das minhas funções de IA para o dispositivo, permitindo a comunicação de coronassaltos. Assaltos. Bora. Evapui o rádio da QC10. Piloto, um dos fragmentos do registro danificado do Anderson pode ajudar agora. Transmitindo gravação. Diário do Anderson 341. A IMC encontrou algo, sim, capaz de manipular o espaço-tempo. Com certeza não foram eles que produziram, mas estão restaurando. Não sei o que eles querem, mas pode causar uma catástrofe. Anderson, desligo. Diário do Anderson 342. A fonte de energia da arma quântica se chama Arca. Pelo visto, ainda não aperfeiçoaram o invólio. Esse aqui está vazio. A Arca deve estar em outro lugar. Anderson, desligo. Arca pronta para transporte e a caminho da Câmara de Testes. Doutor Jefferson, bode. Dispararam contra a Lua desse planeta só como teste. Essa droga não passava de um teste. Um dos nossos planetas será o próximo. Vão atacar Harmony. E ainda aceleraram as coisas. Tenho que avisar a Saga. Fico velho, piloto. Estou a dizer o que? Esta foi a última gravação do Major Anderson. Cooper, com base no que você viu da estação, eu tenho um plano. Encontre-me lá fora. Piloto, localizei os controles que estendem a ponte até os anéis. E os marquei em sua interface. Controle de piloto iniciado. Pelo visto, as medidas que você tomou no passado fizeram com que o restante dos sistemas de segurança automatizado ficassem bem agressivos conosco no presente. Piloto, localizei os controles que estendem a ponte até os anéis. Nos marquei em sua interface. Começam o excesso, já. É entendido. Não deixem o infinito chegar a arca sob nenhuma distância. Estão bem bem, mas atalhei. Arca está sobrecarregando. Evacuei rápido. Modo de luz acionado. Amiga. Vem, tia. Sim, sim. Sim, sim. Bom trabalho, piloto. Análise concluída. Conforme o Anderson descobriu, a IMC pretende destruir o planeta Harmony da milícia, usando a versão em escala real desta arma. Piloto Cooper, a viagem está longe de acabar. Precisamos levar esses dados para a frota. Piloto Cooper, o Anderson faleceu. Nós podemos cumprir a missão deles e retomarmos contato com a frota. O Sinalizador Interestelar adiante irá nos ajudar. Vamos torcer para alguém do nosso lado estar nos ouvindo. Só há uma forma de descobrir. Devemos cumprir a missão. Piloto, estou ouvindo o Sinalizador logo à frente. Os sensores detectaram pouca energia. Talvez precise de reparos. Alerta. Estou detectando múltiplos inimigos. Inimigos confirmados. Os Stalkers parecem ter sido programados para atacar a sala de conforto. Atenção. Detecuei troços de químicos venenosos na névoa. O que é essa névoa? Analisando. A névoa derreste é um subproduto tóxico da rede elétrica do Sinalizador. Recomendo que embarque ao operar em ambientes perigosos com mais de 1 ppm de hexafluoreto de tungstênio. Embarque e iremos prosseguir, piloto. Transferindo o controle ao piloto. Piloto, estou detectando tropas na milícia dentro da sala de controle do Sinalizador. Eles estão enviando sinal de socorro. Conectando. Ei, você aí, piloto. Estamos ouvindo? Precisamos de ajuda aqui. Aqui é o Capitão Gold, do 3º Batalhão de Granadês. Estamos sendo cercados por Stalkers. Nos ajudem. Recomendo ajudar-nos a eliminar aqueles Stalkers e depois fazer contato direto com os fuzileiros da milícia. Opção tática. Atropelos. E o SAC de 40 toneladas pode eliminar inimigos menores. Ameaça neutralizada. Parabéns. Essa vitória aumentou nosso índice de eficiência de combate. Capitão, qual a situação do Sinalizador? A energia foi cortada. Perdemos o controle total do Sinalizador. Precisamos de uma coisa dessas para retivar o sistema. Mas este aqui foi destruído. Designação. Chave voltaica. Função. Gera até 5 megajoules. Sim, sim. Todo mundo sabe disso. Consegue consertar? Infelizmente, não. Os sensores indicam mais um na subestação. Mas é quase impossível descer lá. Este lugar não foi construído para pessoas. Entendido. Piloto Cooper. Sugiro que tenha cuidado ao navegar por esta subestação. Recupere a chave voltaica. Boa sorte, senhor. Espero que volte com vida. Já perdemos muitos lembais. Eliminar o emitor foi uma grande vitória para nós. Boa sorte, piloto. Mas por que a sensação é hoje? Muito bem, piloto. Você obteve a chave voltaica. Volte à sala de controle. Estamos prontos para dar partida no sistema. O piloto voltou e aquilo parece uma chave voltaica para mim. Acho que conseguimos nossa passagem para fora desse buraco. Bom trabalho, piloto. Agora podemos ativar a energia para negar o sinalizador. O cabo está tentado, cabelo. Fico feliz que esteja de volta, senhor. Bem na hora também. Recabeamos o sistema. Agora só falta a energia. Piloto, os retransmissores da câmara de energia estão desativados. A chave voltaica deve conseguir reativá-los manualmente. Piloto, vamos torcer para que a chave voltaica tenha valido todo o esforço. Atenção. Altos níveis de radiação detectados adiante. Seu traje vai protegê-lo no interior da câmara só por tempo limitado. Sugiro que se mova rapidamente. Eu não ficaria lá por muito tempo. A menos que queira ser tostado por completo. Prepare a chave voltaica. Quando eu abrir a escotilha, todo segundo será importante. Certo? Abrindo a escotilha em 3, 2, 1, vai! Energia em 100%. Recomendo que saia da câmara imediatamente. Ótimo trabalho, piloto. A energia voltou. Certo, já temos energia. Abra as portas. Vamos colocar esse estalizador para funcionar. Abrindo as portas. Diagnóstico concluído. Energia em 100%. Reiniciar a cena de direcionamento. Iniciando o módulo de conexão direcionado. 60%. 70%. 80%. 90%. Perigo. Falha detectada. Desligamento de futebol cheio. O que é isso? Atenção! Fala! Não sei. Algum tipo de sistema de segurança. Capitão, o módulo de conexão direcionado está desativado. Droga, aposto que a EMC está a caminho. É uma dedução coerente. McCord, podemos contornar o módulo? Não, senhor. A não ser que a gente queira mandar uma mensagem para a frota inteira da EMC. O módulo terá que ser consertado manualmente. Piloto, precisamos de você nessa situação. Espero que esteja pronto para ir de novo ao inferno, piloto. Vai precisar consertar o sinalizador localmente. E voltar o mais rápido possível. Controles transferidos ao piloto. Cuidado! Já perdemos muitos bons soldados lá fora. Os sensores indicaram um piloto morto. Eu me lembro dele como o lutador excepcional que provou seu valor durante a Operação Fratura. Fratura foi o codinome de uma grande operação de reabastecimento em combate, conduzida pela milícia no planeta Victor. Sofremos muitas baixas, mas a frota sobreviveu. Caramba! Meus sensores detectaram um módulo de conexão direcionada funcional, 428 metros a nordeste. Minhas análises indicam que um arremesso é nossa única opção. Eu posso jogá-lo por cima do buraco. Vento, 3 nós. Direção 274. Distância 95 metros. Massa do projétil 89 quilos. Confirme. Bela arremesso. De nada, piloto. Boa sorte aí. Este é? Aqui é o Blisky. Aqui é o Sr. Aquele piloto maldito quer usar o sinalizador. Chega disso. Conto contigo. Blisky desligo. Todas as unidades aqui é o Richter. Sigam para o sinalizador agora. Finde den kleinen man und las mich nicht hängen. Entendido. Zulu 1, Kilo rum avançar. Alpha 2, coloquem soldados do local depressa. Ótimo. Chegou nos controles. Mova a antena para a extrema direita e coloque-a ao seu alcance. Alpha 2, ele já morreu. Mandem o relatório, câmbio. Richter, mande reforços. O piloto inimigo ainda está ativo perto do sinalizador 4, câmbio. Reforços? Estou enfrentando infantaria inimiga. Para a tirolesa, depressa! Bem-vindo de volta, Rooker. Recomendo assegurarmos esta área antes de prosseguirmos com os rebados. Todas as ameaças eliminadas. Área segura. Você está bem, piloto? Um pouco. Essa foi difícil. Como está, BT? Relatório de danos. Sistemas críticos funcionando corretamente. E apesar de sua autoavaliação, estou certo de que o Capitão Lastimosa teria dito que lutou bem em Cooper. Valeu. Protocolo 2. Atualização da missão. Substituir o módulo de conexão. O encaixe do módulo fica no topo desta antena. Será necessário um arremesso combinado com uma escalada adicional. Blisk é quem é, Sloane. Pode falar. Kane e Ash estão mortos. Alguém anda matando seus mercenários e parece que um dos nossos rádios foi roubado. Sabia que você não devia ter contratado aqueles idiotas. Oi, piloto. Aqui é o Cooper em Blisk. Você andou nos ouvidos, né? Quer ser um herói, é? Ok. Continue me atacando. Pode continuar. Hipótese. A antena vai se reorientar automaticamente quando o novo módulo for instalado. Peguei. Piloto, a antena foi reativada. Volte aqui e iremos enviar a mensagem para a frota. Trabalho impressionante, senhor. Rister, aqui é o Blisk. Ya, ya. Estou a caminho. Rista, desligo. Aqui é o Rista. Interceptem e destruam aquele piloto. Depois executem as tropas da milícia que sobraram. Reapers a caminho. Forças da milícia, isolem a sala de controle. Ameaças detectadas. Entendido. Isolando. Vamos dar assistência daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer uma luta de verdade? Vamos ver o que você sabe fazer, mano a mano. Ou talvez tu pecula como uma pequena jovem. Vamos, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Minuto. Recomendo que desembarque. Ok, todos os sistemas funcionais. TNE, ativado. Sim, senhor. Sequência de transmissão ativada. Está funcionando. Potência de transmissão em 25% e subindo. 60%. Está indo bem. Quase lá. 80%. Força do sinal e potência máxima. Estamos prontos para transmitir. Transmitindo fluxo de dados. Aguardando resposta. Vamos torcer que tenha alguém lá em cima. Entendi. Aqui é comandante Sarah Brady, da Maralda Corp. GRE Authentic, Saving. Comandante Briggs, aqui é BT-7274. Protocolo 2. Cumprir a missão. Relatar informações à frota vinculada à unidade GRE. É entendido. Que bom saber que vocês ainda estão aí embaixo. Estamos recebendo os dados. BT-7274. BT-7274. Seu gravador de dados diz que seu piloto original foi morto. Correto. O capitão Ty Lastimosa foi morto em ação. Agora estou vinculado a um piloto interino. Fuzileiro Jack Cooper. Espere um minuto. O Lastimosa vinculou você a um fuzileiro? Sim. Ele não tinha outra opção. É entendido. Vamos transferi-lo para um piloto totalmente qualificado. Objeção. Cooper é meu piloto. Nosso índice de eficiência em combate passa de 90%. Solicito permissão para manter este vínculo. Você tem sorte de estarmos encurralados, BT. Permissão concedida. Isso é um elogio e tanto vindo de uma máquina, Cooper. Graças à análise de dados da Arca, rastreamos o sinal de energia dela até uma base da IMC bem aqui em Typhoon. Não temos muito tempo. Vamos nessa! Escuta! A IMC desenvolveu uma arma quântica. Ela é capaz de destruir um planeta inteiro. Mas não funciona sem a fonte de energia chamada de Arca. Sua missão é capturar a Arca antes que tirem ela da base aérea. Maralda Cops! Armas plantas! Aguarde lançamento de Titã! Procure cobertura, piloto. Vamos derrubar este muro. Cuidado! Se não acabarmos com aqueles canhões, não vamos chegar sem perto da nave. Eu sou em posição. Brininha, pronto para a ação. Cápsula Otago Light, pronto para o disparo. Aqui é o Comandante Brinks. Podem disparar suas armas! Espera o 8-mira nos alvos pouco de supração. Cápsula Oc� Virtuou Ltd. Brink, Symphony e o Filetco? El three responda-os! Move! Chegaram o Henry! El sete! Meia volta! Vem a piloto, siga-me. Aí vamos nós. Se prepara, piloto. Subindo! Essa aí foi a parte fácil. Bem, belo trabalho, Cooper. E que no depender de mim já merece seu certificado de piloto. Vamos logo com isso pra sairmos desse planeta. Olha ela ali. Ainda dá tempo de interceptar a arca. Estão parando a caminhão, Dracones. Vamos, vamos! A escolta deles chegou. Temos pouco tempo. Estou preparando pra marcha. Testes de lançamento e os sistemas funcionando. Estão decolando. Temos que chegar naquela nave. Desprenda! Não deixe eles fugirem. Atenção! Nenhum efeito novo. Descente aqui, não dá. Não deixe eles fugirem. Vá até aquela tampa. Blisk, aqui é Slone. A ARK está indo em sua direção. Vou deixar o Viper assumir o comando. Até mais. Suba numa nave! Nós vamos atrás deles! Aqui é o comandante Briggs, temos que recuperar a arca, a IMC vai levá-la para a arma quântica a bordo da Bracones, naves, velocidade de emergência é agora ou nunca, Briggs, desligo Entendido, 6-4 no caminho, vamos lá Aqui é o capitão Miyaz do Briggs, temos que fornecer uma plataforma de apoio Esquadrão inimigo avistado, preparar atos, sustentemos eles, fogo neles Fox 2, Fox 2, míssel fora de curso Impacto 1, Impacto 2, bom tiro, bom tiro Impacto nas unidades em perseguição Estamos perto de um transporte, passem por ele direto, temos que avançar a Dracones Inimigo não identificá-la, às 11 horas O que diabos é aquilo? Alguém conseguiu ver direito? O que diabos é aquilo? Alguém conseguiu ver direito? O que diabos é aquilo? 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 Cooper, quero um tiroso a bordo do Malta para tomar um bom pé. Já! Comandante Briggs, aqui é Blackburn 64. Podemos colocá-lo lá. PT, travessia impulsionada. Entendido, 64. Você consegue, Cooper. Como da outra vez? Não exatamente. Há muito mais variáveis ao arremessar entre duas plataformas móveis. Boa sorte. Tem vindo, 164, Cooper. Cooper, esconde. Não podemos levá-lo diretamente ao passadiço. Não vamos passar por aquelas armas. Vamos colocá-lo na polpa e você terá que avançar por conta própria. Contato à esquerda. Cooper, vou chegar o mais perto possível sem bater. Olhe na hora certa. Agora! Vai! Vai! Espera! Belo pulo! Nós te damos cobertura daqui, coronel. Tem um piloto inimigo dentro da baria de trono em cima. Preciso de segurança aqui! Tem um cara debaixo da escadaria. Acione os esmalvers. Toledo, vai cobertura. Esmalvers ao lado! Comandante Briggs, aqui é o Braxton. Artilharia do Malta e aquele titã voador estão acabando com a gente aqui em cima. Estamos trabalhando nisso. Aguente firme. O Cooper está a caminho da bateria de armas da Malta. Não sei se vai ser suficiente. Cooper, depressa! O transpulsor rompeu! Abandonar a nave! Perdemos o Braxton. Mantenha o curso. Cooper, não podemos avançar com aquelas armas atirando. Elimine o atirador e ajudamos você com as últimas tours. Voltado! Arma 1 eliminada! Inimigo na plataforma de arpa! Acho que foram todos. Nenhum inimigo visível. Cooper, aguarde. Os esquadros estão vindo a volta. Ainda há canhões antiaéreos ativos no convés do Malta. Eles precisam ser desativados na ponte de comando antes de nos aproximarmos. Estamos indo. Bom trabalho, cobertura. Ótima cobertura. Deixa com a gente. Comandante Briggs, também vamos precisar de você. É entendido, Baird. A caminha. O passadiço fica além daquele hangar ali. Alguma ideia? Briggs aqui. O que precisa que eu faça? Fecha a porta e mantenha ela firme. Ele não está pensando. Não, não. Espera um pouco. Vem comigo. Adoro esse trabalho. Bom, nunca é monótono. Não fica parado não, Davis. Não fica parada mal. Dispendemos ele. Esquadrão mal... Precisão atrás da gente. Boa! Pode comer. Pode Persílio. Pode subir o amor de Salão. Toda desciparidade. Isso é o nível do hangar. Revida. Pode governar. Toda desciparidade. Isso é o nível do hangar. Se protejam! A sala está limpa. O passadiço fica bem ali. Vem comigo. O que é isso? Teste a fogo. É a prova de barras. Nós vamos entrar pelo vidro. Escolhem os seus alvos. O cara perto da escadaria. Inimigo no mezanino. Cargas explosivas que estão prontas. Ei, Cooper. Olha como seu esquadro faz. Piloto Cooper, você está pronto? Estou pronto. Entrando, entrando, entrando! Limpo? Limpo? É assim que se faz. 6-4, comigo. Cooper, lader o console do capitão e desative as armas. Cooper, o console tá lá em cima. Cooper, hackeie o console. Apague as armas. Comandante Brinks, a malta é nossa. Entendido. Bem a 4. Cooper, a ponte ainda é sua. Use sua ciberlâmina para se posicionar bem atrás da Dracones. Parker, leve o BT de volta para o Cooper. Pode deixar, a caminho. Se segura, homem de lado. Codinomes, elimine os inimigos e dirijam-se a Dracones. É agora! Direção correta. Mantenha o controle bem aí. Isso aí, conseguiu. Toma aqui, seu desango. Não vou mais bancar a babá. Pronto para transferir o controle ao piloto. Cooper, nós vamos cobrir sua retaguarda. Tome o convêncio e vá para a Dracones. Odo 1, Viper em posição. Sua jornada acaba aqui, piloto. Os céus estão vivos. Não dá para correr, não dá para se esconder. Alvamente, atacando em... Não dá para correr, não dá para correr. Onde vem, inimigo, desfile? Desce as coisas da doença, atenção. Subfogo. 090 para a mente. Está ficando meio quente aqui. Vai ver o seu controle. Estou sem controle. Vou cair. Meirei. Meirei. Vou cair. Comandante Briggs, aqui é BT-7274. Viper eliminado. É entendido. Embaste na Dracones e assegure a arca. Iremos preparar a transferência. Cooper. Pronto para a travessia. Ajustando para a resistência do vento. Calculando. 2, 4, à direita! Vamos lá. Porém. Descanguei. Perdi minha gavota. Preciso de cobertura. Minimum papo. Deu tiro. B.T., você tá bem? Braço esquerdo separado. Contudo, ainda estou operacional. Esta nave está perdendo muita altitude. Depende de nós, Cooper. Aqui embaixo. Cuidado! Tem um titã! Estamos chegando à unidade de contenção da arma. A unidade é grande demais para ser carregada. Teremos que improvisar. Não consigo chegar à arma. Cooper. Preciso de ajuda. Não consigo chegar à arma. Cooper. Preciso de ajuda. Depressa. Temos que sair da nave. O tempo está se soltando. Por aqui, Cooper. O que está fazendo? Protocolo 3. Tire a arca daqui! Negativo. Estamos presos. Não irei perder outro piloto. Preparar para impacto. Seus problemas não me interessam. Depois de entregar a arca conforme o contrato, o pagamento será transferido pela IMC. Só deixe o meu dinheiro separado. Vou buscar a sua carga preciosa, seu idiota inútil. Ei, titã! Você vai abrir e me entregar o que eu quero. Comando de voz. Desconhecido. Deixa que eu arranco dele. Não dá para arriscar. A arca está estável. Escuta aqui, herói. Quero de volta o que você pegou de mim. Vamos? Pode mandar seu titã abrir. Abrir o quê? O coração dele? Ainda tentando ser um herói, hein? Esse contrato ainda vai me render muita grana, meu amigo. Então fala para o seu titã. Se ele não abrir, eu vou abrir a sua cabeça. Piloto em perigo. Sistemas oculares. Minimos. Não consigo visualizar o piloto. Funções prejudicadas por dano gravíssimo. Não me interessa se você está quebrado. Eu sei. Ainda tem coisa. Ainda tem coisa. Tem coisa funcionando. Abre logo. Ou eu vou dar um tiro na cabeça no seu pitô. Você ainda se lembra de números, não é? Eu vou contar até três. Um. Dois minutos. Vence. Não. Não foi tão difícil assim, foi? Fé, esse é o problema de trabalhar em equipe. Quando não vence junto, morre junto. Cuidado! Acabei com ele! Fé, esse é o problema de trabalhar em equipe. Tire a arca daqui! O tempo está acabando! Aqui! Rubio, não posso mais seguir com a missão. Mas você sim. Pegue o que te se é. É a melhor chance... de sobreviver. Vamos lá! Os dinomes atirem à vontade. Capitão, conseguiu estabilizar o sinal? Detectei alguma coisa, mas está fraco, sem confirmação. Comandante Bridge, detectei o núcleo de dados. O sinal está fraco. Tem certeza que está com as coordenadas? Reforça o sinal. Eles precisam me ouvir. Comandante Bridge, já sei onde o Comandante Bridge está. Ele pegou o núcleo de dados do PT. Deve estar com o que? Série! PT! Cooper! Qual a sua situação? Cooper, está ouvindo? Câmbio! Cooper, aqui é Comandante Bridge. Se estiverem me ouvindo, vamos para a Ponte Norte, a um quilômetro da sua posição. Só temos uma chance de virar o jogo, e essa chance é você. Nossa prova está se aproximando da arma quântica. Estamos chegando. Ainda não acabou. Você está indo na direção certa. É só continuar. Tem uma quantidade absurda de defesas antiaéreas ao redor da arma quântica. Cooper, estamos com dificuldade para colocar o principal no chão e estamos ficando sem opção. Cooper, temos o último vanguarda armazenado. Estou tirando o núcleo de dados do titão para lançá-lo. Cooper, o seu titã está no aguardo. Quando estiver pronto, chame-o. Aguarde o lançamento de titã. Gangue-o. Olá, Jax. Como é bom não te ver em pedaços, BT. Ainda estou separado por 25 mil peças. BT-7274 ativo e pronto para o combate. Está na hora de contratarmos nossa missão. Cooper, estou usando a força máxima contra a IMC, mas acho que não sei a subsídio para deter a arpa quântica. Preciso que você entre na sala de controle. Comandante Briggs, para todos os postos de combate. Quero fogo de apoio na região do Cooper e BT. Façam de tudo para cobri-los. Medido pode fechar. Cooper, suba naquela colina. Vamos te cobrir, vai! Atirando, Albus. Atirando. Cuidado. Precisamos de cobertura. Atenção, equipes da IMC. Aqui é o General Marder. Os mercenários entregaram a arca. Reparem a arma quântica. Iniciando sistemas preliminares da arma quântica. Iniciando componentes de mira. Coloquem o planeta Harmony da milícia como alvo. Iniciando sistemas de mira. Harmony. Coordenadas 264.588 registradas. Você recebeu seu dinheiro, Blisk. Pode ir. Minhas tropas assumem a partir daqui. Estava na hora de fazerem alguma coisa. Ainda tentando ser um herói, é? Ele é todo seu. Guardo o que sobrar. Quem disse que vai sobrar alguma coisa? Esse é o mato de graça. Sabe o que eu vejo quando olho para você, Cooper? Um monte de dinheiro fácil. O jeitoral está carregando. Iniciando está junto. Não dá para fugir de um núcleo de laser, seu imbecil. Eu estou atirando nesse desgraçado sós. Eu não vou ser destruída por um piloto mentiroso. Tire a arca daí antes do lançamento. Rápido. Sequência de preparação da arma contra os indúrbidos e deposição do álcool. Cooper, PT, estamos ouvindo. O coice da injetora pode precarregar o meu sistema de sistemas internos essenciais. PT, Cooper. Tentando restaurar sistemas conjunturales. Tentando nossas pânticas em efeito normal. Sistemas ocultores. O... Luais restaurados. Minhas análises indigentes. Isso não só é única opção. A atenção não tem. Você está com sorte hoje, herói. Eu não vou te matar. Não mato de graça. Mas... Também não vou deixar você me matar. Aqui, você mereceu isso. Bliss, aquele titã da classe Vanguard ainda está lá. Não é problema meu, Marder. Eu devia ter contratado você. Tem outras pessoas com dinheiro para falar. O que você está fazendo? Minhas análises indicam que um arremesso é a nossa única opção. Nossa única opção. São. Um arremesso é a nossa opção. Um arremesso é a nossa única opção. Um arremesso é a nossa opção. Dentro, não tem outro jeito. Comandante, eu não vou abrir. Creio que tem uma solução. Se o meu novo reador for exposto, poderá desestabilizar a arca situada no centro da arma na lavoura. O que você está falando? Podemos explodir todo o corpo. Digo, vou enviar as coordenadas armadas para transporte. Coordenadas recebidas. Estaremos lá, mas não sei como você vai fazer isso. Pode confiar. Já fiz os cálculos. Tomara mesmo que sim. Estamos a caminho. Boa sorte para vocês dois. Briggs, desligue. Ah, não se preocupe, BT. Eu não vou a lugar nenhum. Entendido, piloto. Protocolo 3. Proteger o piloto. BT, o que você está fazendo? Confirme. BT! Super, perdemos o sinal do BT. Estamos quase chegando. Super, marquei as coordenadas na sua interface. O ponto de evacuação deve estar no ar. Não vamos conseguir nada aqui embaixo. Se eu for voar no meio dessa perda toda, é melhor você chegar lá na hora, garoto. Anda, piloto! Estou te acompanhando. Pode ir. Isso aí. Você está quase lá. Rápido, rápido. Cooper, pode empurrar. Estão vendo. Te peguei. Força. Parker, tira a gente daqui. Aguenta aí. Piloto Cooper. Muita gente deve a vida para você e para o BT. Parker, coloque Harmony como destino. Nos leve para casa. Pode deixar. Nona frota, aqui é o comando de Harmony. Que bom que voltaram. Sejam bem-vindos. A destruição de Typhoon salvou o planeta Harmony. A milícia chama esse planeta de quartel-general. Mas milhões de outras pessoas chamam de LAR. A comandante Briggs disse que vão me nomear para Amaralder Corpse e me designar um Titã Novo, depois que os técnicos apagarem meu vínculo neurológico com o BT. Não sei como é que vai ser. Recebeu um Titã Novo. Eu até que gostava do antigo. Pelo trabalho em Typhoon. Todos vocês. Aqui falou o piloto Jack Cooper. Desligando. Eu até que gostava do antigo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL